Música Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa prepara ações do segundo semestre de 2023. Entre a programação, as campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho. Setembro será dedicado aos exames do Outubro Rosa, destinado às servidoras e dependentes. No mês da campanha, em outubro, ocorrerão as consultas com os médicos especialistas. O Outubro Rosa é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. A campanha tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. Em novembro, será a vez dos servidores realizarem exames e consultas do Novembro Azul, o mês de conscientização do câncer de próstata. É considerado o tipo mais comum entre os homens. A doença é a causa da morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. Ainda em novembro, está prevista a campanha mundial de combate à diabetes. Serão oferecidos testes de glicemia aos servidores no dia 14 de novembro. Encerrando o semestre, a diretoria vai distribuir preservativos no Rol Francisco Queiroz, na sexta-feira, 1º de dezembro, por ocasião do Dia Mundial de Combate à AIDS e da campanha Dezembro Vermelho.